E aí pessoal, hoje eu tô aqui com o iPad O iPad 3 Vou aqui mostrar pra vocês A Smart Cover Todos perguntam como é que é a Smart Cover Que todo mundo quer Que não sei pra que que serve Bom, hoje eu vou tá mostrando ela Bom, pra começar A Smart Cover É assim Ela é feita de Essa aqui é um produto Poliuterano, que na frente Aqui atrás é um paninho pra A Apple diz que é pra limpar a tela Esse aqui é o original Aqui temos Temos aqui o metal Essa barra de metal vai grudar no iPad Na lateral dele Que seria essa lateral aqui Vai grudar aqui E essa parte São os metais O imã Que vai grudar na tela do iPad Pra começar você vai pegar aqui E vai grudar Aqui Assim E você vai soltar Ele vai travar sozinho Travou Você abre Ele liga Você fecha Ele trava E ele fica certinho Não tem nenhum erro Aqui ó Certinho Tá correto Só tem um problema Muito grave Com isso Esse Essa Smart Cover Protege somente a frente E atrás Como é que fica Atrás fica Solto Então você vai Colocar em algum lugar Assim na frente Vai riscar Então Como eu Coloco assim Mas Também tem a opção De comprar A capa traseira Como eu fiz Consegui comprar A capa traseira Que você coloca no iPad Mas Sai muito caro Que é essa daqui Você coloca aqui E fica assim Então Você tem proteção Atrás E na frente Mas isso aqui Essa capa Não vem junto Com a Smart Cover Isso aqui É acessório Isso aqui é um acessório Isso aqui não vem Com a Smart Cover Como eu disse A Smart Cover Você abre Ele liga Você fecha Ele trava Eu tô até o barulhinho Ligou Travou Ó Aí Tem dois jeitos De você poder usar ela Primeiro você pode fazer assim Você vai formar um triângulo Assim Colocar no buraquinho E você vai usar assim Com o iPad Assim Pra você fazer Digitar texto É Ver Jogar Fazer qualquer coisa Se é só internet Ou você pode fazer Desse jeito Você só vai virar o iPad E colocar ele assim E ele vai ficar assim Eu não tô num lugar plano Então Não sei se ele vai Aí Agora vai Vai ficar assim É que eu não tô em lugar plano Então Mas Ele fica assim Pra você Usar chamadas de FaceTime Aqui ó FaceTime É Assistir vídeos Fica muito fácil Fica muito fácil E esse É a capa Smart Cover Aqui no Brasil Custa 120 Se eu não me engano Acho que é 130 e poucos reais 150 150 reais De poliuterano E 200 e pouca de cor São 10 cores disponíveis E todas Elas são demais Eu peguei essa cor Porque Colorido Não é muito agradante Porque aí Acaba com Acaba com o Fica muito colorido E Tá feio Bom Essa é o review Da Smart Cover Agora Até a próxima